Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbo Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vamos falar aqui de vários assuntos. Raí Ramos, do Ituano, é o novo reforço do São Paulo. Rafinha de saída, vamos falar de Natan, vamos falar de Luan. Vamos falar aí do Casares dando entrevista e bancando o Rogério Senne, tá? Vamos falar de Jamerson para a lateral esquerda e de Gabriel Barros. Galera, então, antes de mais nada, eu vou pedir para você para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também, galera, vou pedir para você, mano, divulgar, compartilhar com seu amigo o nosso canal aqui onde a gente traz as principais notícias do nosso São Paulo, nosso Tricolor Rezinha. Fala sobre tudo que acontece nesse time maravilhoso que só nos dá alegria, né, rapaziada? Só dá alegria, o São Paulo não dá tristeza nenhuma, o São Paulo não decepciona a gente. É só alegria nesse clube, beleza? Então vamos lá, Estou, solta a vinheta. Galera, vamos começar aqui falando a respeito de Rai Ramos, tá? Eu não me lembro se era terça, eu acho que era terça, que eu estava lá no meu Instagram e soltei para vocês que o São Paulo já tinha acertado a negociação do Rai Ramos que veio a ser confirmado por outras fontes depois. Os caras não dão crédito nunca, né? Então não tem nenhum problema, não tenho nenhum problema com isso, mas se você quer saber em primeira mão dessas negociações e acertos, já vou te lembrar para me seguir nas outras redes sociais porque, por exemplo, esse eu não falei aqui no YouTube. Eu falei no Instagram no momento em que eu recebi das minhas fontes aí que a negociação já estava concluída, tá? Assim como aconteceu com o Pedrinho, assim como aconteceu com o Marcos Paulo, assim como aconteceu com o Alan Franco, assim como aconteceu com várias das negociações, praticamente todas aí. Eu falei para vocês antes desses perfis aí soltarem que fechou, eu já tinha falado para vocês. A única que eu me lembro que eu não tenha feito isso foi a do Rafael. A do Rafael eu realmente não soltei antes, quando eu falei para vocês que já estava fechado. Outros veículos já tinham noticiado isso, beleza? Então se você quiser ficar ligado, já me segue nas outras redes sociais para você ficar por dentro e tirar essas dúvidas aí que várias vezes soltam também. Ah, a jogada tal fechou e na verdade não fechou. Aí você tira a dúvida comigo, é completamente normal, é completamente compreensível e eu sempre que posso estou respondendo vocês, beleza? Rai Ramos, lateral direito do Ituano, foi aquele que meteu um golaço no Cássio, já está fechado, já é nosso. E muita gente me perguntou, ah, mas ele é bom? Ele é bom? Tem sentido contratar um lateral direito desse? É isso que eu vim falar para vocês, rapaziada. Ele é bom? Eu acho ele bom. Quais as características dele? Ele é um lateral que defensivamente não deixa a desejar. Acho que defensivamente ele é melhor do que o Igor Vinicius. Ofensivamente, eu acho ele melhor do que o Igor Vinicius. Então assim, eu não vou falar que ele é melhor do que o Igor Vinicius, porque a temporada passada do Igor Vinicius é realmente um negócio impressionante, que ele nunca tinha jogado na vida. E ele quando está confiante, ele rende muito bem. Mas eu acho que assim, se o Rai Ramos tiver oportunidade e se o time não afundar ele, ele tem tudo para ser sim melhor do que o Igor Vinicius. Lembrando que o Igor Vinicius também veio do Ituano, se eu não estiver doido, ele veio do Ituano também e hoje é o melhor lateral direito do São Paulo. O Rai Ramos, ele cruza a bola muito bem e ele toma boas decisões no ataque. Ele levanta a cabeça, o que já é muito diferencial. O Igor Vinicius, ele tem esse erro aí no QI dele, ele tomando as decisões meio burras. E o Rai Ramos, ele me deixa feliz nesse ponto. Porque o Igor Vinicius, ele entrega muita assistência. Mas basicamente é porque ele força muita jogada e ele força muita jogada. Em algum momento vai ser uma assistência, em algum momento vai dar certo. Mas ele nem olha para a área, ele cruza de forma displicente. Às vezes um lance que é para chutar no gol, ele toca. Um lance que é para tocar, ele tenta cruzar e cruza errado. Essas coisas. Então, na minha opinião, o Rai Ramos é melhor que ele nesse ponto. E fora que ele finaliza muito, né? Aquele chute lá do... que ele fez o gol no Corinthians. Se fosse no São Paulo, o lateral não teria chutado. A gente não teria feito um golaço desse nunca no Brasil. Então, eu gosto muito do Rai Ramos. Eu acho bizarro a galera já queimar ele antes dele chegar aqui. Nem viram o Caleri jogar. É por causa dos números dele. Eu acho que os números dele não tem nada a ver. Ele está cruzando uma bola ali para um cara e vai cruzar a bola aqui para o Caleri. É completamente diferente. Fora que ele se destacou agora. Eu não estou nem aí porque ele tem na carreira dele. Às vezes, o jogador começa a jogar quando ele vai ficando mais velho. Ele tem o nome de Rai por causa do Rai, terror do Morumbi, nosso ídolo. Então, eu estou bem... Esse cara não é bagre. Esse cara não é bagre. Sei que vocês gostam de ficar chamando agora os jogadores que vocês não gostam ou que vocês não conhecem de bagre. Mas esse, na minha opinião, não é bagre. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Porque o Rafinha provavelmente está de saída. Não só o Rafinha, Natan também deve estar de saída. Não só o Natan. Acredito que até o Orejuela pode acabar saindo, beleza? Mas o Rafinha basicamente quer. Curitiba, que é o clube que formou o Rafinha. Revelou o Rafinha. Tem interesse na contratação do cara para ele encerrar a carreira dele lá no Coxa. E aí o São Paulo de primeira não quis negociar o Rafinha. E aí teve uma nova proposta. Como é um cara que não faz muita diferença para o São Paulo, ele basicamente no passado foi usado como terceiro zagueiro. Na lateral direita tem ele, tem o Orejuela, tem o Natan, tem o Igor Vinicius, vai ter agora o Rair Ramos. Realmente não faz falta o Rafinha. Entregou o que deveria entregar aqui. Não faltou a entrega do Rafinha. Mas teve muita contusão pela idade dele. E o São Paulo vai fazer jogo duro. Pode acabar rolando a saída sim do Rafinha por aí. O Natan não é surpresa para ninguém. Ele não combina com o estilo de jogo do Rogério. Seja o Rogério, não goste dele. Usou ele porque tinha quebrado um monte de gente. E o Natan não foi nada demais. Eu acho que ele tecnicamente é bem fraco. Pode ser que evolua, pode ser que não evolua. Não me agrada esse jogador. Não vejo nenhum problema negociar em ele. E ele deverá ser negociado, principalmente com o futebol europeu. Mas tem time brasileiro interessado na sua contratação. Então ele deverá sair dando espaço para o Rair Ramos. Esse que tem as características que o Rogério acha interessante. Tranquilo? E aí outra notícia que nós tivemos é da renovação do Luan. Luan tem propostas melhores de times que pagariam mais. Mas ele quer ficar no São Paulo. Ele está curtindo muito o momento dele. Ele entende que já passou a ter uma condição mais respeitada no elenco. De acordo com aquilo que ele pode entregar. E ele quer continuar na equipe do São Paulo. Então está próxima essa questão da renovação do Luan. Ainda não está decidido. Mas já está próximo. Lembrando que o São Paulo tem adotado a seguinte questão. Quando o jogador se contunde. O São Paulo vai lá e tenta renovar o contrato dele. Aproveitar que ele está em baixa. Não se sabe como é que ele volta. Sempre isso é respeitado pelo mercado. Eu acho isso bem inteligente por parte da diretoria. Beleza? Então Luan muito perto de renovar. Quero saber a opinião de vocês. A respeito dessa questão do Rafinha. Do Natan. Do Luan. Coloca aí nos comentários. O Casares deu uma entrevista aí para o André e Hernan. Uma entrevista que eu gostei demais. Tá galera? Inclusive acompanha lá na íntegra. No canal do Hernan. Porque tem muita gente que fica fazendo cortes aí. Dessas entrevistas. Eu acho um pouco de sacanagem. Porque o cara é o produtor de conteúdo ali. No caso do André e Hernan. Que não trabalha. Pelo menos até onde eu sei. Não trabalha mais. Nada ligado a Globo. Onde ele garante o salário dele. E está ganhando agora com a internet galera. E aí vocês ficam cortando as coisas. Colocando no perfil de vocês. O cara que ganha o ganha-pão dele. Que é o André e Hernan. Com o canal dele. Fica prejudicado. Então dê a moral lá no canal dele. Assista o vídeo até o final. Deixem o like. Compartilhem. Isso ajuda muito o canal do cara. Ele fez a entrevista ali no Bate Pronto. Com o Júlio Casares. E ele perguntou sobre tudo. Sobre DM. Sobre Rogério e etc. Eu vou abordar aqui um dos temas. Se você quer ver tudo. Você vai lá. Você assiste. Beleza? No vídeo de amanhã. Vou supor que você já tenha assistido. A gente conversa mais a respeito de outros pontos. Mas basicamente ele falou que banca o Rogério Senna. Ele vai manter o Rogério Senna. Que em nenhum momento ele pensou em demitir o treinador. Obviamente internamente a pressão para a tirada do Rogério. Ela é grande. Ela existe. Mesmo que o presidente não queira a demissão dele. Ele já deixou muito claro que gosta muito do técnico Rogério Senna. Então assim. O que eu tenho para falar para vocês a respeito disso. É que presidente defender continuação do treinador. Não quer dizer absolutamente nada. Eu ia falar outra palavra aqui. Mas não vou falar. Não quer dizer absolutamente nada. Meu amigo. Então se ele está protegendo o Rogério. E ele começar a amar o campeonato brasileiro. Ele vai para o olho da rua. Ele vai para o Liquezinha. Ele vai ter que entregar currículo no centro de Osasco. O Rogério não tem como. Não tem para onde correr. A pressão já está grande. Por parte da torcida. A torcida independente também já encheu o saco do treinador. Só falta a diretoria entender isso. Então o começo da temporada do campeonato brasileiro. Se não for bem. É tchau. E até logo. Então assim. Não quer dizer muita coisa ele defender. Beleza? E falando galera. Agora a respeito de contratações. Dois nomes aí já foram mencionados. Tem um terceiro nome aí. No zagueiro que eu estou apurando. Vou trazer amanhã aqui para vocês. Uma posição mais perfeitinha. Mas basicamente Jamerson. Do Guarani. Se eu não me engano. E Gabriel Barros. Do Ituano. Que seria um meia atacante. E ainda tem um zagueiro do Ituano. Que o São Paulo está interessado. A gente vai virar uma filial do Ituano. O que não é problema. Eu acho interessante. Já que a gente vai investir baixo. Nesses times que se destacaram. Eu contrataria o 8 do São Bernardo. Mas a idade dele é avançada. A galera iria pegar no pé. Eu entendo que isso não vai acontecer no mundo ideal. Mas beleza. Jamerson. Lateral esquerdo. A multa recisória dele. Pelo que eu entendi. De páginas de realmente. Que cobre um Guarani. É de 30 milhões de reais. É um valor muito caro. Obviamente o São Paulo não vai pagar isso. O São Paulo também não iria pagar 10 milhões. Que era basicamente o que o Guarani estaria pedindo. O São Paulo queria envolver alguns jogadores. Nessa negociação aí. Para o empréstimo. Para a equipe do Guarani. Ceder o Jamerson. Já que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo. Porque o Wellington passou por cirurgia. Vai ficar fora aí. Parece mais de três meses. Beleza. Então. O São Paulo deu uma avançada nessa negociação. Porque o jogador quer jogar no São Paulo. Ele tem outras propostas. São todas melhores que o São Paulo. Já que o São Paulo está ferrado financeiramente. Mas ele querer jogar aqui é bom. É tipo o caso do Wellington Rato. Não quer dizer que vai fechar. Não recebi que já está fechado. Mas pode acontecer. Certo. Se tiver fechado. Quando tiver fechado. Eu falo para vocês. Gabriel Barros. Meia atacante. O que eu recebi. É que pelos valores que eles estão pedindo. Está muito difícil de concluir essa negociação. Então. Eu não contaria que ele venha aí. Para o São Paulo. Quero saber a opinião de vocês. Já conhece os jogadores. Quem você aprova. Quem você não aprova. Deixe aí nos comentários. Deixe o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.